Bom, vamos lá. Tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí, já tô vendo aqui. Geral aí. A minha garganta tá ruim, mas eu tô aqui. O que que tu tem? Ô, TNT. A garganta tá ruim, eu tô gripado, tá um monte de coisa. Meu Deus do céu, que foto é essa do Navarro? Cara, por quê? O que diabos aconteceu aqui? Foi na live. A gente tava lembrando do canal dele que você citou aí na live. Gente, olha a foto do Navarro que eu vou mostrar. Eu não quero ver isso. Galera, só pra saber, meu microfone tá bom? Tá ótimo. Caraca, o que que tu fez? Tirou do Gloob? Eu tirei do Gloob. Mano, eu achei que o microfone ou a mesa tava ruim, mas foi só desinstalar a drive, instalar de novo e voltou a funcionar. Ah, que isso, cara. Não é possível. Era só atualizar. Não, não atualizou nada, não. Tava fora da tomada, né, Bruno? Admiti. Tava fora da tomada, reiniciei. Entendi. Tá, tô salvando a imagem pra mostrar aqui pro culto, mas por que que tá salvando num formato que não é de arquivo de imagem? Que idiotice. Porque foi o Vinha que mandou. Ah, tá certo. Faz sentido. Nossa. O Windows tem um negócio, cara, que me irrita tanto. Por que que ela não te irrita no Windows? Mano, sério. Tem um arquivo na desktop que se chama screenshot 1. Aí eu tento arrastar a imagem, ele tenta salvar como screenshot 1. Aí ele entra em conflito. Aí ele avisa, você quer substituir ou não. E não me dá a opção de renomear e salvar com outro nome. Salva como? Abre a imagem de novo e salva como? Aí eu fiz isso. Ele não salvou em formato de imagem. Muda a extensão. Bota ponto. Tarará. Quanto de país. Windows sendo Windows. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Aí, pronto. Olha aí a foto do Navarro. Olhem pra isso. O Bruno podia pedir uma substituição daquela foto que pegam dele todo chupado assim pro meio. Bruno Cabeção. O que? Ah, com a cara chupada no meio, né? O Bruno Cabeção. Ah, tá. Bruno Cabeção. Ahn? Gente, não tá melhorando. Bruno Cabeção. Com a cara chupada no meio. Parabéns, equipe. Parabéns. É o nome do arquivo, desculpa. Eu tava tentando evitar, mas... Mas, mano... Vamos lá, ó. Antes da gente começar a live aqui, culto, deu um pau gigantesco. A gente descobriu que o Among Us, o nosso mod que a gente sempre joga, não estava funcionando. Então, agora eu vou descobrir... Na verdade, era o servidor do jogo que tava ruim. Então, eu vou descobrir junto com vocês. O que que aconteceu? O que que é pra jogar? Tá tudo funcionando já. Tá tudo funcionando. Mentira, menina! Foi o servidor geral do Among que deu pau. Ah, não acredito. Será? Ah, que surpresa, caramba. Eu tô muito surpreso, Samanta. O problema era da Inner Sloth, então. Isso! Nossa, eu nunca tinha visto dar problema no Among Us. O estagiário mandou reiniciar. Acabou com tudo... O que que você espera de uma empresa cujo nome é... Sua preguiça interior. Exatamente. Preguiça interior é o nome da empresa. Quem... Olha, não, eu desisto. Eu desisto. Peraí, deixa eu só ver aqui... Que tiveram alguns outros superchats aqui só pra eu terminar. Porque... A Natasha Isabella, que mandou 10 euros... Nelipe Fefotini, cante com o ritmo Evidências. E nessa temporada, de dizer que eu tolero o Bruno e a picareta, me deixando na sofrência... Ah, faltou o resto. Droga. Tem pouco espaço pra superchat. E a Filipa Pereira mandou 20 dinheiros da Suíça. Sou portuguesa e moro na Suíça, por isso é difícil ver a live na hora. Aqui já é uma da manhã. Estou a ver na televisão com os fones, porque o meu filho de um ano adormeceu a ver a live. Ah, quer dizer que eu boto a criança pra dormir, então. Como assim com os fones? Quê? Com os fones? Fones, Bruno! Fones, Bruno! Bruno tá legal. Fordo! É só a garganta, Bruno, mesmo? É, pelo visto tá ruim aí, hein? É, os artworks do Bruno não tão funcionando. Atualiza o drive. O drive do Bruno não tá funcionando. Deu ruim. Bruna Queiroz. Amei. Fefa, eu trabalho em uma livraria onde vendemos o seu livrão. Várias vezes as crianças vêm toda empolgada pra comprar e a mãe acaba não deixando por política. Aí eu compro pra criança. Nossa, meu Deus. Caraca! Olha, Bruna. Bruna, não faça isso, porque, né? Deixa a mãe e o pai darem educação que eles acharem melhor e tal, mas achei bem engraçado. Mas é isso. Isso foi ótimo. É, vamos deixar eles darem educação que eles acham melhor, né? Senão daqui a pouco, imagina. Felipe Neto incentiva vendedores de livrarias a comprarem livros para crianças. Imagina. É, vamos lá. Vou abrir o jogo. Vou open the game. Não tem que baixar nada não, né? Só usar o Town of Us que já tinha. É, vamos testar. Se não der certo, aí você baixa. É o 2.1.4 que tu mandou lá no canal, ouvi? 2.1.4? É igual, é igual. Não, é o 2.1.4. É, manda o código. Samanta, você me fez ficar confuso, Samanta. Code gigui. Code gigui, code, code gigui. Maluco, como eu ri revendo o momento no Human Fall Flat. Quando a Samanta, por alguma razão, decidiu destruir nossas vidas. E ficou pegando a pedra e tirando de onde tinha que estar. Que eu dei um berro. Samanta! E ela deixou a pedra e saiu correndo. Cara, fizeram uma coletânea lá nos comentários da galera, nos momentos que você grita meu nome, tá ligado? Parece mãe brigando com o filho e eu quietinha no canto. Mas eu não sei o que acontece, tipo, no Among, em todos os jogos, a Samanta é a Samanta. Abre o Human Fall Flat, a Samanta vira o vinha, por algum motivo. Ela vira o vinha, cara. Como assim? Como assim vira o vinha? Explica melhor, sim. Vira o vinha, meu amigo. Tipo, tentar destruir, entendeu? A destruição pública. Só existe um vinha, tá? Só existe um vinha, tá? Pois é. Eu não tenho habilidade nenhuma pro jogo. Aí eu só tô lá na figuração, não. Aí eu tenho que plantar o caos, né? Vem cá, por que só tem 10 pessoas? Mas é só 10, foi. É. Ah, é verdade. Ô, ô, Mosca, você tá aí, Mosca? Ué! Yeah! Ah, tá. E, Vitor? Boa noite. Vou te pegar. Eu, hein? Essa é a galera do avião. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter o... Uma festa. Mas vamos começar com o Skeldy pra dar uma esquentada. Começar logo em polos, moleque. Seja ousado. Não, que isso, cara. Polos, 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 polos. Que buru, meu Deus, eu não tinha falado com a buru. É, tá vendo? Eu não venho em uma live e ele já me esquece. É assim. Aliás, você tá melhor, a buru? Seja bem-vinda ao clube, buru. É assim mesmo. Ai, o Bruninho. Ai, meu Deus, todo mundo é vítima agora do sistema. O sistema, agora. Eu sou vivo. O Filipe Neto. Deixa eu abrir aqui as configuração. Deixa eu ver se vai funcionar, slot 1. Vinha. Aí, funcionou. Fala comigo. Vem. Fala comigo. Tô indo. Gente, uma pergunta. Como é que bota? Será que eles consertaram o lance de aparecer quem votou em quem ou não? Vamos descobrir. Então, devagar, hein, a gente tá meio lento, né? Eu acho que não, porque o iniciar ainda tá... É, eu tô lento, é verdade. Colocar a fonte gigante. Tá me lento, então. Melhorando? Gente, cadê o código? Tá indo comando os Among, bruno. Os Among, né, bruno, onde mais já tá? Vi, olha as cores do meu, Vi. Ah, eu vi. Achei. Você é Vi mesmo. Eu vi, Treadmark. A gente joga com velocidade em 1,5 ou 1,75? Então, me vizinha, bota. 1,75. 1,75. Tem certeza? Isso, 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 isso. É que eu não sei qual botar. Ou vocês só tão querendo vir no 1,75? Se você tem mais de uma bandeirinha, bota um... Ela viu, é 1,75. Pra poder... Bota, menina. Pra gente representar mais pessoas. Bota! Botei, botei, botei. Uiii! Que bonito! Eu tô achando rápido, mas tudo bem. Vamos na velocidade, então. Essa velhinha da máfia. Vambora. Vamos. Sobe bichar. Ih, o Vanderlei, peraí, Vanderlei, peraí. É o Vanderlei novo, hein. Um monte da máfia aqui no canto, um monte da máfia. Mudou o Vanderlei? Mudou o Vanderlei. Não, não. O Vanderlei não deu. Ah, mas é só quando tem 11 pessoas que precisam do Vanderlei novo. Rodinha de máfia. O Vanderlei é todo um bote. Eu tô confusa. O Vanderlei é o que aparece na live. Eles são irmãos gêmeos siameses. Isso. O bote é o que fica no Discord, que só a gente vê. Um é Vander e o outro é Lay. Isso. Ô, Mosca, você tá bem? Eu tô ótimo. Adratadíssimo. Hidratado? Ó, esse arroto não foi meu. Foi o Bolsonaro. Foi. Só foda. Vocês viram como é que ele tá, gente, no discurso hoje? Tá, cara. Moleque, tá um monstro. Eu falei isso na live. Eu acho que a qualquer momento vai sair um demogorgon de dentro dele. A cabeça dele vai estourar, vai ser uma flor, assim. Uau! Vai ser algum personagem do Mibi. Sério, cara. Que coisa estranha. Vambora. Eu sei qual é o problema dele, infelizmente. Opa. Qual? É, nasceu. Boa, Samanta. E com essa vamos começar a primeira partida. Começou! Vambora. Começando a primeira partida. Lembrando, se você tá chegando agora, a gente tá jogando o mod de infinitas profissões. E eu sou altruísta. Significa que o meu poder é se eu encontrar um corpo, eu posso me matar e dar vida ao corpo que foi morto. Esse é o meu poder. Então, vambora, vê se a gente encontra um corpítio. E também tem que fazer as tasks. Eu sou navegante, tá? Parece vermelho porque escolheram a corvinho pro altruísta, mas eu sou tripulante. Eu tenho que jogar com os meus amigos. Vambora, buru. Não me mata não, buru. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que achar corpo. Ah! Voltou no tempo. Tem Time Lord. Significa que eu posso voltar à vida. Significa... Já. Verdeu tão errado. Samanta morreu. E aí, time? O que que aconteceu? O... Ali naquele negócio de jogar lixo, o corpo da Samanta tava ali. Que isso, cara! E aí, o Mosca e o Vinha chegaram juntos. Ah! Estranho. Na hora que eu tinha acabado de... De encontrar o corpo ali. Eu fiquei nervoso e apertei logo, porque o tempo tinha voltado há pouco tempo também. Oh, meu Deus! E aí, foi isso. Não vi quem foi, não. É, eu confirma a história do Bingola, porque ele passou por mim. Eu tava lá embaixo. O Bingola tá com super velocidade. O pessoal falou que o som da equipe tá muito alto. Baixei um pouco, gente. Olha, eu não vi nada e eu estava... Eu fiz... Tesque do reator com o Buru. Time Lord apertou. Depois subi, reator superior. Fiz aquela tesque que... Fica próxima ali da gasolina. Aquela de acertar o riscadinho. E só. Eu só lembrando quem achar o corpo pra esperar um pouco. Sim. É, mas eu não chorei porque não ia fazer sentido. O que o Bingola falou faz completo sentido. Mas lembrem que tem médico e que tem o altruísta também. Verdade. É. Mas não sou eu, não. Calma. Hum. Alguém dá uma escutada na live pra ver se a minha voz está no mesmo volume da de vocês? Porque depois eu odeio quando eu vejo a live e eu vejo que a minha voz ficou baixinha perto da de vocês. Suporte. Please, suporte. É, pode... Mutei, mutei. Prum, 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 prum. Eu tenho um modificador, gente. Que é o The Sea. Significa que se o impostor me matar, o cooldown dele vai ser multiplicado por 3. Otário! Ué! Voltou, o tempo eu não ressuscitei, por quê? Ah, mano, ele é muito cagão, cara. Ele é muito cagão, cara. Ele é muito cagão. Pelo menos ele ficou com cooldown triplicado agora, esse vagabundo. Muito cagão, cara. Por alguma... Eu acho que eu esqueci de apertar pra... Pra... Reviver o Time Lord e reviver o corpo. Não acredito, cara. É muito cagão, cara. Vai ficar com cooldown triplicado também. Vai ter que pensar de 45 segundos agora pra matar. Trouxa. Ih! Matou o Vitor. Felipe, o som do jogo tá muito alto. O Felipe tá morto. Eu até tinha visto o corpo dele. Aí eu fiquei esperando e tal. Não aconteceu nada. E aí denunciaram o corpo do Vitor. Mas eu tinha meio que achado o corpo do Felipe. A Liz falou pra mim a voz de vocês e dele tá num volume bom, sim. Tá. Mas eu entrei e o som do jogo tá muito alto. Eu baixei aqui, eu baixei aqui. Boa. Gente, o que que aconteceu? A Joana falou a mesma coisa. Olha só, o Bruninho matou na minha frente. Ih! É! Se não foi você, Bruninho. Foi alguém que tava vestido de Bruninho. Não, eu tava indo pro lixo. Não fui eu, não. Eu nem te vi no jogo. Alguém roubou seu DNA, então não tem problema. Mas olha só. O Mosca fingiu que tava fazendo a administração. A cartão. E não tem cartão. Eu fiz. Eu fiz. Verdade. Você fez cartão? Parabéns. E ninguém tem cartão. Fez cartão. Fez cartão sozinho. Passou no débito aí. Fez cartão sozinho. O que é isso? Ele se matou? Ele se matou. E agora tem... Dá pra se matar sendo assassino? Ele tentou... Ele errou. Não, não. Você... Ele errou a cartão. Ele tentou matar alguém. Entendi. Sabe, hoje eu errei duas vezes. Então assim... Aí vocês tem que votar de novo, tá, gente? Ah, Buru. Ah, oi. Tá tudo errado. Tá tudo bem? Ah, e você? Tudo certo. Votou em quem? Eu pulei. Motei porque eu vou votar em ninguém? Ai, meu Deus do céu. Eu tava com o Kleber ali. O Kleber tava fazendo meteoro. Eu cheguei ali. Eu botei no Bruninho. Que a Vi falou lá que viu o Bruninho. Sim, confirma. Eu vi o Bruninho, mas eu acho que pode ser alguém com o DNA do Bruninho. Porque foi muito óbvio e na minha frente. Não, não fui eu, não. Pra mim... Ou tô entre... Ah, não sei. Que coisa esquisita. Ou o Bruninho foi muito anta. Que isso? Ou é alguém com o DNA dele. Não, cara. Ele tava do outro lado. Eu nem te vi. É, não tá mostrando os votos, cara. Isso tá irritando. Tá irritando. Vamos ver se acabou o jogo. Não. Eu acho que o Vitor era o Glitch. E o Bruninho matou o Vitor. Eu acho que foi isso que aconteceu. É a única explicação plausível do que aconteceu. Pro Vitor ter morrido que nem um saco de batata de cocô. E não ter sido um xerife que matou ele. Né? Vitor, tu era Glitch? Não. Não. Ué. O que diabos... Tá acontecendo? Ele botou eu era o Jefferson. Não, o Gênitor. Jefferson. O Vitor era Jefferson! Ele pode escrever gênio, tô saindo o Jeffers Vou ver Eu tô passando Eu tô passando Olha a minha cor, mano Eu tô passando Eu tô morrendo Eu tô morrendo, eu juro Eu tô morrendo, eu tô morrendo, mano Eu era o Jeff Eu era o Jeff Olha só, o Bigola Matou na minha frente Da cova, aparentemente, o Bruninho Mas eu vou dizer outra coisa Quando voltaram no tempo, eu consegui ver Que a Buru sumiu Na minha frente Então eu acredito que seja a Buru Não, que parte agora ali? Eu tava no reator, eu fiquei parada Eu fiquei parada no reator Isso foi bem antes Foi quando a gente tava resolvendo o oxigênio Mas quando voltaram... Ah, tá, naquela outra vez que voltaram o oxigênio? E eu... Sim, mas eu tava com você Eu sei Eu sei E aí você saiu e sumiu Não Ah, meu Deus Não sou eu Não sou eu Gente, vocês perderam, sério O chat Eu perguntei Vitor, tu era o Glitch Ele, não Eu era o Jefferson Ele corrigiu Gênitor Mano, sério Eu passei mal Eu passei mal Eu fiquei vermelho Não vinha o ar Porque logo em seguida Eu comecei a ter uma síncope de risada E logo em seguida Veio a Samantha Eu tô rindo tanto que eu vou soltar um pum E ela não conseguiu nem terminar de escrever Saiu pum Vou soltar um pum Sério Depois vejam A minha risada Felipe, vê se os votos anônimos não tão ativos Tá, vou ver Olha só Coisas que aconteceram Hum Vitor é um cagão de bosta E é um Jefferson É um Jefferson Moleque, eu matei e voltaram no tempo, moleque Você me matou, voltaram no tempo e eu não revivi Eu fiquei na mesa te esperando passar pra te matar de novo E você não aparecia Mas quem mais é, mas você já tinha ativado É esse jogo bugado do inferno Time Lord, revive, during, rewind Tá ativado Moleque, voltou o tempo e eu gelei Saiu correndo pra mesa da caceteria Ah mano, sério, esse jogo é muito Foi, eu voltei Então eu morri também, voltaram no tempo e eu não renasci Foi muito triste Eu voltei no tempo todas as vezes que dava Pra ver se alguém falava alguma coisa, mas Cara, eu matei essa volta e voltou no tempo Eu falei, cara, é agora E eu, igualzinho Eu tenho uma procuração errada aqui Ai Felipe, tá vendo? Brincadeira A culpa do Jefferson Moleque Victor, tu quase me entregou então Eu ri demais Por quê? Foi tu que voltou no tempo? Eu sou o Jonathan da nova geração Eu que voltei Eu que voltei Eu que voltei Alguém me explica Quem matou o Victor? A Buru A Buru A Buru, o Glitch Ah, o Glitch mata impostor então Mata todo mundo Na verdade ela tem que sobrar sozinha Não pode sobrar ninguém Ela é o próprio time Ela é o próprio time Deixa eu só ver aqui Botei pro... Tava marcado pro xerife não matar Botei aqui pro xerife poder matar todo mundo, tá? Menos pro mate Vem, Marque Eu cruzo, vi Vem pra cá Olha, desculpa, eu tô no photoshop Eu te copiei, eu copiei só a super velocidade também Vem, Bru, vem, Bru Ah, eu não posso ficar na rodinha Faz a rodinha ao meu redor aqui União, união, união Não, mas então O... A distância pra matar tava... Tava média, não sei porquê Não, para! Pô, ferrou, cara Eu vou ficar 12 anos agora pensando Não se faz isso Olha a fada! Ah, santa de tubarão Agora que eu vi O porquê? Eu vou ficar 12 anos pensando em Baby Shark agora Pois é É porque eu sou um baby Não! Não canta! Gente, olha só A gente, olha só O voto anônimo O voto anônimo não tá marcado Isso, é por isso O voto anônimo tá marcado, mas Desmarca pra mim Você falou o voto anônimo não tá marcado tá marcado Não entendi Mas não é isso Mas não é isso, você vai buscar Acabei de desmarcar, ó Voto anônimo Desmarcado Vamo lá pra outra parada Eu entendi É porque na última live estava desmarcado E continuou dando... É, pois é Mas vambora Samanta traz Tubarão em homenagem a Bruna, né Samanta? Quero ver dos tubarão. Que? Que errado. Beleza, Vi. I am very confundida. A Bruna morou em tubarão, meu Deus do céu. Ah, porque a Mura morou... a Mura aí. Mura morou! A Mura morou lá. A Mura. Olha o Victor, cara, vindo pra cima de mim. Desculpa, eu me afodei. A Mura, a Mura morou. A Mura morou. A Mura morou. Eu vou sair do jogo. Não, não sai, não sai. Buru, por quê? Foi sem querer, sério. Foi desespero. Eu vou sair. Você matou ele? Eu vou dar rejuízo. Não, não, não. Eu dei report no desespero, foi isso. Eu botei na Muru. A Mura morou. Eu sou… Bruno, eu sou crewmate, cara. Eu vou sair do jogo. Crewmate! O Felipe tava rindo e cortaram o resultado do Felipe no meio. Acabou com o Mura, cara. É, o menino tava rindo, tava feliz, entendeu? Sabe o que eu acho mais engraçado é ser na frente de todo mundo. E nunca ter nada. E ainda vão achar que sou eu. Que eu tava na eléctrica. Eu tava com o Photoshop aberto, eu não andei. Se virem. dois скорее mais e제로 eu perder quegos. E o pessoal fica parado. O World, pirâmides e cort tapa-tac. IOS puedan começando. E vocês странam ir parado, quando se trabalhavam comfelipos. É para trás do tempo. Não precisam. Não, você sai. Ah, não não, não. De Chuquis paternsa de guerra foi segura. Também meia pronta, cara acho. Baga-udimporte uma moments de fama do segundo jmeis Uh prope Arabic userrrasco. Maldito! Pioide! Não consigo jogar com esse diabo sendo impostor toda vez. Ninguém nunca vê nada? Todo mundo cego. Tem que ficar lidando com o Time Lord. Porre! Ah, o vinho entrando ali, não sei se ele é ele ou se... Ah, o Bingolo agora vai ver o corpo. Moleque! Caraca, aconteceu um crime de ódio! Por quê, Samanta? Porque eu acho que foi o Bruninho. Não fui eu não, cara, eu sou... Eu não posso falar o que eu sou. Ah, se bem que todo mundo viu. Eu sou engenheiro, eu tava entrando no duto ali. Todo mundo viu. Não tem mais como explicar. Pior que eu vi o Bruninho entrando no duto ali. Agora se ele é engenheiro mesmo, eu não sei. Ah, bom. E eu tô na enfermaria esperando o tempo da missão. Então por que quando você... Parabéns. Ah, legal. Legal. Por que, Bruno? Fala! Ah, que se dane. Se quiser me matar, me mata. Eu sou o Time Lord e nas duas vezes faltava dois segundos pra eu apertar o botão. Uma vez a Buru denuncia, outra vez a Samanta denuncia. Show. Me mata aí essa cena aí. Samanta, fala o que você ia falar. Não, porque eu passei e você meio que voltou quando eu passei. Tipo, me seguindo. Não, não. Eu tô esperando o tempo da enfermaria. Só falta essa, teste. Faltava oito segundos. Ô, Victor. Fala, querido. Qual o teste que falta pra você na elétrica? Na elétrica eu terminei. Eu fiz o... Aquele do círculozinho. Era a última? Era a última. Por que você foi na minha direção? Não fui não. Desci, cara. Deve ter sido bug. Mano, eu tô com tanto ódio. Desci, cara. Informação na minha garganta saiu. Informação... Ai. Posso estar fazendo uma acusação rara. Que faltava odd, moleque. O Victor tava parado na teste. Quando eu fui fazer o download na elétrica, o Victor veio na minha direção e alguém reportou. Ali? Ali, meu filho. Eu tava vendo a luz no fundo do túnel. Cara, mas o Kleber tava junto da gente. Não faria nenhum sentido. Kleber? O Kleber tinha acabado de sair da elétrica quando você entrou. Confirma. A gente tava descendo. Tava descendo pra sair. Bom. Será que dá pra todo mundo concentrar nas testes pra acabar logo? Eu tenho duas suspeitas. A outra eu não vou falar, senão eu vou falar que... Ê, perseguição. A principal suspeita é o Victor. Quem é que pode matar o Felipe na frente de todo mundo, gente? Pelo amor de Deus. Eu também acho. Eu também acho que é o Victor, mas é uma pessoa que depois eu vou deixar pro final. Pra dar 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 pra dar. E não. Ah, pára? Ah, mano, não. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Meu erro é amar demais, entendeu? É perdoar demais, é amar demais. Eu não acredito que apertaram... No 100% apertaram o Time Lorde. No 100% apertaram o Time Lorde. Eu vou ter... Eu vou... Eu vou entrar na minha casa. Que sacanagem. Onde? Ah, eu achei lá no O2. A pessoa que estava vindo de lá era o Victor. Não, espera aí. Estava vindo de lá, não. Nós chegamos juntos. Eu acabei de vir da administração. Estava fazendo o download. Inclusive o Bruninho e o Mosca desceram, voltou no tempo, eles desceram de novo e eu ainda estava lá. Aí saí, fui direto na... E aí a gente chegou junto. Realmente encontrei no meio do caminho. Sim. Então que eu ia esperar ainda alguém voltar no tempo ou então chegar o... Não, mas ele era o Time Lorde. Não adiantava isso aí. Tamanta, faltam quantas tasks? A minha acabei já. Acabei de acabar. Mas também sendo flash, cara, é muito bom. Pra mim falta o escudo e falta os fiozinhos, hein? Então vamos correr. Vinha. O que foi? Eu acho que eu... Quem lembraria as duas tasks que faltam? É porque faltam só duas. Eu acho que eu vim. Eu também acho que eu vim. Vota aí, vota em mim então. Vota em mim aí. Não, porque... Eu achei suspeito. Não pode lembrar tasks, mas as duas últimas. Falta fio e escudo. Tá bom. Vai, Cléber. Vai, Cléber. Se vocês pularam de novo. Cara. Eu vou procurar outra equipe. Eu tô votando em todas. Eu tô votando em todas. Não sei o que tá rolando. Vai, Cléber. Pelo menos um eles tiraram. Eu não vou conseguir terminar essa task. Eu não vou conseguir. Eu não vou terminar essa task hoje. Meu Deus, nem acredito. Ah, pronto. Olha a task aqui que eu ainda tinha. Tá com muito medo. Cara, eu não... Eu acho que o Vitor ligou... O Tony aí. O Dani. Ele ligou aquela música da Luca. Tony aí. Ele chegou na minha frente e matou o Bruninho. E é isso. O que é isso, cara? A gente tá junto esse tempão. Vitor, olha. Eu sou roqueiro, mas eu nunca vi um cara tão roqueiro como você. Ah, para, cara. É o Vitor, gente. É o Vitor e o Vinho. Eu sabia nem como isso. Eu não. 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 Ah, meu... Eu já. O que é isso? É o prox da zadinha dele. Eu queria saber o que é que o Vitor precisa fazer pra vocês votarem nele. Eu falei, cara, mas é isso. Que não é possível isso, cara. Não é possível. Quem é que me mata com três segundos de jogo, gente? É verdade. Caraca, aí... Ninguém vota no cara. Ninguém viu, mulher. Depois vem o... 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 mosca, dá todos os motivos pra todo mundo votar no Vitor. Aí todo mundo vota. Pularam. Aí o Kleber chama, fala, gente, vindo esse aqui não é o dois, o Vitor tava vindo. Não importa, era coisa demais envolvendo o Vitor, gente. Era muita coisa, era muita coisa. Mas olha só, nas próximas partidas, já começa votando em mim, que esse grupo... Ahhhh! Que no Mosca sou sempre eu, que é isso. Quem te denunciou, quem me denunciou foi você. Você foi maluco, cara. Você foi maluco, cara. Você foi maluco, cara. É todo mentiroso, dá um monte de detalhe, cara. Todo mentiroso. Tá nem acho que falta shields e Vin. Oh, Vinha. Ué, mas eu sempre lembro das minhas testes que faltam. Ah, sim... Mas você não falou que eu falo de testes e Vinha. Eu falei para você não falar das minhas testes agora, para vocês já votarem em mim de cara, porque eu sou sempre vinha. Eu sou Vinho. Vinha mesmo, dá a bola. Injustiça do... Vai, começa. Isso, eu vou entrar no Vale também, tô nem aí. Isso, moleque. Vem, se junte a nós. Vem, vem, vem. Espera aí que eu não quero fazer bosta. Qual a diferença? Tem três diferentes. Tem um amarelo. Essa aí é não binário. E esse? Eu acho. Esse é Pan. E esse? Esse é o LGBTQIA+. Esse você pode usar. Mas eu posso usar ou é apropriação? Você pode usar de apoio. Você pode usar como apoio, é. Esse é o que? Tem outro? Esse é o Bi. Pô, por que que não tem apoio? Que saco. O que a Vi tá usando é o que? Desculpa, Nuno. Se é por apoio, vão apoiar. Vamos geral. Apoia, vou apoiar. O que é esse? Eu não sei o que é esse. E você? Esse? Esse é trans. Caraca, gente, eu tô muito por fora. Eu não sei o que é. É, posso esse? Cadê o Davi? Cadê o Davi? É, tá embaixo pra baixo. Quem é Davi, cara? Não tem Davi, não. Quem é Davi? Posso esse? Eu tô mais pra esse do que qualquer coisa recentemente. Tá bom, esse aqui. Eu vou com o Ace. Eu vou com o Ace. Apoia, apoia, apoia. Cadê o Ace? Rodinha da Máfia. É o preto em cima. Rodinha da Máfia, moleque. Ele tá embaixo do Tubarão. Na Rodinha da Máfia ao invés de bater cabeça. Achei. Tubarão onde a Bruna morava. Vem pra Rodinha da Máfia. A Manta não entendeu. Vambora. Onde a Máfia morou? Onde a Máfia morou? Tu morou. Uiiiiiii. Ah, eu invito na... Bah, eu tô bêbado! Ah, mano, eu não consigo jogar assim. Peguei o DNA da Vi. Eu tô bêbado. Eu aperto pra um lado, ele vai pro outro. Eu aperto bêbado, ele vai pro outro. Eu tô bêbado. Como é que... Aí fica difícil demais. 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 Eu não consigo, Vitor, fazer nada. Não consigo, porque eu tô bêbado. Não consigo jogar. Eu não consigo jogar. Entrei na elétrica. Felipe estava saindo. Pode votar em mim que eu tô bêbado e eu não consigo ser impostor bêbado. Dane-se. Impossível, cara. Impossível. Você aperta pra um lado, ele vai pro outro. Eu fiquei três minutos preso no cemitério porque eu não conseguia sair. Meu Deus. Eu matei e não conseguia sair do lugar. Pelo amor de Deus. Pô, quando finalmente veio impostor, cara, veio essa pronta. Pô, tira. Eita. Pô, tira. Inverteram. Inverteram, moleque. Pior. Olha o que que é pior. Olha o que é pior. Não, mentira. Não, não. 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 Acabou a partida. Acabou, muito bom. Acabou a partida. A gente não pode ser junto, hein, moleque. Eu tô muito feliz, pera aí. Acabou a partida, acabou a partida. Um abraço, um abraço. Ai, acabou. É isso. Ainda matei mais um, ainda matei um. Ainda matei um. Ainda matei um. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele era o arsonist, você matou certo. Boa! Caraca! Por outro ferrado. Como é que eu sabia que ele era o arsonist? Porque eu vejo tudo. Ah, ela é seer. Droga, não sou assassino. Mano, tá muito boa a partida. Dá caba. Droga! Alguém vai trocar de lugar de novo. Ahhhh, vai logo eu, porraão. Que isso? Tem que votar aleatório. Eu não vou ganhar esse troço. O que você ganha? Eu vou ganhar também. Que isso? Como? Que isso? Ele tem o Butonberry, o Butonberry, o Butonberry. Ah, ele tem o Butonberry. Ele perdoa o Buton. Que isso. Olha, eu acho, eu acho que é o Kleber. Mas eu não tenho como provar. Não, que isso, gente. Como você acabou de... Mas eu acho. Não, não façam isso mesmo. Quem é a desgraça que tá trocando voto? Quem é? Cara, eu não faço ideia. Pela risada e aburru. Pela risada e aburru. Eu não sou eu, não. A missão do jogo agora é encontrar mata o voto. Ele era o xerife, ele era como é que fala? Kleber, você é muito famonha. Você podia ter ido lá e matado o Felipe. Não dá pra cara, o tempo. Não deu tempo. O objetivo agora é encontrar quem tá trocando voto. É o Bruno Correia, quem tu acha que é o Bruno? O Felipe não pode matar, vai tirar a pessoa errada. Não vou na hora. Vota no Bruno então, vota no Bruno. Que isso, moleque. Olha, eu acho... Cara, não é possível, cara. Eu tô muito confuso. O Felipe tá ganhado. Roleta russa. Eu tô confuso, eu não sei quem é o impostor, mas... É... tá legal a partida, tá interessante. Falta só a Samanta. Mistério. E aí, Samanta, vai trocar com quem? Anytime. Ele não trocou. Ih, agora, morreu. Samanta, eu já... Ih! E agora, e agora... Ih, moleque! Que isso? Caraca, tá de sacerdote. Ele é fantasma! Que? Pronto, ganhou, tudo ganhou. O que que tá acontecendo? Ganhamos o jogo. Caraca, Bruninho, para! Vou morrer, é isso. É sobre isso, galera. Adeus. Era isso. É isso. É agora. É agora. É agora. É! Eu fiz emprego no final. Imagina alguém que queria aprender a jogar? Não! O que que aconteceu? Vamo lá. Eu era o Swapper. No final, eu votei em mim e ia trocar a minha posição pela do Bruninho. Porque eu imaginei que a galera ia votar em mim desconfiado de mim pra poder me eliminar. E aí? Só que no momento em que eu voto, eu não consigo mais trocar. Eu tenho que trocar antes de eu votar, entendeu? Aaaaah. Seria genial, porque aí o Bruninho ia sair, sendo que iam votar em mim. Mas a galera não votou em mim, então? Não, dessa vez votou em mim. Eu votei no Bruno, foi no aleatório. E eu votei no Bruninho, porque eu imaginei que o Bruno fosse trocar pelo Bruninho. E eu votei em mim! Cada um votou em um, tá ligado? Tá vendo? Cara, sério, eu quero agradecer muito, porque foi uma partida que eu joguei muito bem. Eu vim sempre um impostor bêbado, que significa que eu jogo demais mesmo. E muito obrigado a todo mundo que assistiu essa partida aí, que foi épica mesmo. E você ganhou e me levou nas costas, obrigado. Quem foi que fez você ganhar, só pra saber? Oi? Quem foi que fez você ganhar, só pra saber? O Swapper. Eu era o Swapper! Então o Bruno ganhou também. Nunca saberemos quem era, mas foi o Swapper. Partida estranha com gente esquisita, cara. O... Alguém caiu. Quem caiu. Quem caiu? Não, tá 10-10. Não, alguém saiu. Ué, não, é o do Discord. Do Discord. É, alguém... Ê, caiu aqui agora. Agora alguém caiu no jogo. Bruno, Bruno. Bruno Corrêa caiu. Bruno Corrêa caiu. Ah, isso é justo. Bruno Corrêa caiu. A gente vai pra Airship agora. Caiu da RedePaste. Certo. Ah, do Airship. Espera ele voltar, pô. Deve ter caído a internet. Vê se tá tudo certo aí, com velocidade. Não, né? Não. Vai ser o quê? PixFonde? É, o jogo não tá salvo. Tá, aumentou, aumentou, aumentou. Aumentou. É, mas o jogo não tá salvando, era pra ter salvo. Tirei a visão do impostor. Vai ter ponto. Põe a hora pro abate, tá... Tá, lovers 100%. Bruno... Bruno... A minha voz tá ok e... Tá. Tá muito alto, não? Tá saindo com meio voz de vegana. Deixa eu só tirar o... Isso é bom, né? Vou tirar o Neto Tozinho, pronto. Sua voz tá limpa. O Neto Tozinho, vai embora, o Neto Tozinho. Porque... É pigus. Cadê o Bruno? Será que a internet dele caiu, ou a luz, sei lá? Ligar, peraí. Melhor ligar. Bruno... Tô ligando, tô ligando. Dá uma ligadinha. Tá, liga. Dá uma ligadinha. Dá uma ligadinha. Dá uma ligadinha. Como é que é aquela música do Liga? Liga pra mim, do cacete do planeta. Não. Caraca, acho que era isso. Ai, que tristeza, que era... Acho que era alguma coisa meio boa, assim. Tá bom, então. Você vai voltar? É bom, cara. É bom. Vá. Tá bom, valeu. Então vem. Tá bom, feijo. E aí? Caiu a internet. E aí? Vai continuar tentando. O que? Vai continuar tentando. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então vamo, né? O primeiro é... Oh, meu Deus, Brian. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Sem Bruno. Sem Bruno é fraude. Legal. Sou tripulante. Eu sou impostora. Eu também. Buru... Olha o casal do ano. Pô... É buru e cliente. Tira um cliente, Bruno. Não deu tempo. Gente, eu não ouvi. Buru e quem? Samanta. Postola. Buru e Samanta. Isso. Tu botou lovers. Ah, ele é postola. Botei, botei lovers. E eu e o Bruninho tomando um caso extra conjugal. Pois é, postola. Eu vou pegar a Mônica. Ah. Eu vou pegar a Mônica. Ué, como assim? Ah, mataram o Bruninho. Peraí, eu tô apertando pra matar. Ah, mataram o Bruninho. Ah, mataram o Bruninho. Pô, Bruninho. Pô, Bruninho. Eu vi um monstro. Não! Não duramos muito, muito. Olha, eu tô espotando o Bruninho. Help! Eu vi um motocinho. Não duramos muito. Eu não consigo. Nunca xerre. Nunca xerre. Xaca! Ela é postola? Eu sou impostola e eu vou te pegar, Mônica. Inferno. Cadê? Cadê? O grito da galera. O Alan. O trem da merda tá atropelando todo mundo. Por que não matou o Victor ainda, buru? Ô Budegas. Porque passou muito rápido, eu não vi. Assim fica difícil, hein, buru. É... Olha só, pera aí, não me pressiona aqui, eu vou afobar. Olha isso, ele tá olhando ainda. Peguei outro agarro! Vai afobar, vai afobar. Que que houve, Felipe, se eu encontro aquele teu corpo aqui? Vai afobar, vai afobar. O Vinha tava olhando pro corpo do mosca. O Vinha tava escondido olhando pro corpo do mosca. Vai afobar, ele vai afobar. Olha só, o Victor tá onde eu morri, buru. Caraca, passou direto. É, agora ele tá saindo, agora ele desceu, mas voltou. Tá lá onde eu morri, lá naquela salinha. Vinha de brô, de brô, buru. E ele continua, ele não saiu, não. Ele tá lá, ele tá lá. Vai ver só, o trem da máfia tá chegando. Vai chegar o trem. Vai atropelar ele, vai atropelar ele, rapaz, você vai ver só. E toma-lhe, e toma-lhe! Ganhei! Ganhei! Foi lindo, foi tão lindo ver o Victor morrendo. Sobrei. Falou pouco pra tomar o drible. Você foi atropelado com orgulho, entenderam? Ah, por causa do orgulho, ah tá. É, foi boa. Cunhozinho do céu. Cunhiti! E o Bruno? Tá sem internet. Como é que pode, né? Bruno, conecta no 4G, Bruno. É verdade. 4G, garoto. Deve tá cheio de crédito, meu amor. Ah, meu Deus. Se o Bruno não tiver um plano ilimitado, eu vou dá-lhe uma pancada na cabeça, não é possível. Que isso, cara, não. Vai dar-lhe um plano ilimitado. Que isso, cara, não. Todo mês, 30. Bota um pré-pagão de 30. Que isso, cara. O cara tá rico, pô. Vambora então pra mais uma, já que o Bruno não entra, vambora. Bora que eu quero matar o Vitor, vambora. Que isso, cara. É impo, é impo, é impo, é impo. Pra que essa agressividade? Não, eu tô bêbado. Eu e Vi. Ué. Eu e Vi. Eu e Vi. Eu e Vi. Deixou bêbado o ativo? Peraí, tem que esperar, né. Tem que esperar, né. Tem que esperar, né. Tem que esperar, né. Quem impostou? Vinha aí? É o Vivinha. Vivinha. Quem impostou? Moleque, eu tô bêbado, não sei como eu tô andando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui. Obrigado. Obrigado. Assim você não mata o Mosca. Você queria morrer, cara. Obrigado. Assim você não mata o Mosca e o... Obrigado, o Mosca tava aqui? O Mosca tava aqui? Obrigado, Felipe. O Mosca tava aqui? Obrigado, Felipe. Não me mata. Não me mata, Felipe. Você me matou e o Mosca morreu. Vinha, vinha, vai embora, vai embora. Não, não vou matar a Buru não, não vou matar a Buru não. Matei Samanta. O Mosca morreu. Não tem alguém, Kleber. O problema é que eu não consigo andar, porque eu não sei pra onde eu tô indo. Tu tá ligado que não existe plano ilimitado aqui no Brasil, né? Como assim? Meu plano é ilimitado. Não é ilimitado, ele é muito grande. Não, é ilimitado, cara. Não é possível. Tô te falando. Bruninho, tu não morreu por pouco, Bruninho. Bruninho, tu não morreu por pouco, Bruninho. Tô falando. Tô falando. Seu homem é caúcho. É um pré-pago de 50 que ele bota. Eu pago um valor meio boçal por mês, mas é ilimitado. Ganhamo, Buru. Ganhamo, ganhamo. Ganhamo assistindo. Ganhamo, Vi. Ganhamo. Fala quanto que tu paga, tu já falou umas coisas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei quanto é. É, mas eu falo direto com um cara dentro da operadora, né? Que me atende pelo WhatsApp e ele... Ele que montou o plano pra mim e me botou lá num plano VIP bizarro. Sério, não tem como gastar. Eu assisto, sei lá, jogo... Eu boto jogo toda hora no 4G e nunca consumir o meu plano. Então tu me passa isso, porque eu tenho 50 gigas por mês. É, eu posso te passar o contato do cara. Por favor. Vamo lá, vamo lá. Tá faltando o Bruno, né? Tá aí, Bruno. Tá faltando o Bruno, né? Eu tô tentando. Cadê o comando aqui? Opa, que eu tive que... Não é mais aquele... é essa ainda? É, é sim. É o código. Não tá conectando, mano. É o mesmo código. Foi? Foi. Entrou, Bingolinha. Pega no código. Vambora. Bingolinha entrou. Iei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. O Bruno, ia. Tá ligado? Parece que tá usando o vídeo de voz, tá ligado? Iiii. Iiiiis. Ele e Bruno de novo. É possível. Lá verebo e mosca. Deus, menino. Me mata. Sempre sobe. Mô de Deus, me mata. Sempre sobe. Sai daquitinha, lovers. Sai daquitinha. Não quero. O meu objetivo é achar o assassino. Não quero. Não quero. Não quero. Me recuso. Me recuso. Quem é o assassino? Não, assassino. É quem? Samanta aí? Buru. Samanta e Buru. Me mata, Samanta. Me mata. Me mata. Me mata. Vem, Buru. Vem, Buru. Eu tô seguindo o mosca. Mata, pelo amor de Deus. Vem, que vi... Ah, não. Não quero. Não aceito isso. Aqui, aqui, aqui. Despaltério. Despaltério completo. Peraí que o corpo do Vitor tá fedido e tá lindo. Vem, Buru. Me mata, Buru. Aqui, Buru. Me mata. É por aqui que eu acho que ela tá. Vem, 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 vem. Poxa, Buru. Moleque, quero ver. Rock and roll. Fica lá no corpo. Família, família. Vem, Buru. Aqui, Buru. Vai. Ei, mosca no fogão. Eu tô fazendo pratinho de mosca aqui agora. Mata mosca, rapazela. Que nojo. Mosca na sopa. Olha, Buru. Mosca na sopa. Não! Hã? Help! Que isso? I'm sorry, I can't be perfect! Ganhei! Fiquei vivo, mulher. Fiquei do nada da vida. Não me matou. Eu e Bruninho ganhamos? Aham. Lindos. Eu venci, eu venci. Essa aí foi vitória pra mim. Vence e vence. Até perseguição de moto aí no fundo. Mosca e Vinha Lovers. Tá aí, cara. Isso aí que hackearam o sistema aí. Plot twist total. O jogo horroroso, jogo horroroso. Plot twist. Cara, eu só lembro no dia que a gente tava conversando e o Mosca, do nada, ele falou... Ah, eu gemo. Ah, qual é o Bruno? Essas coisas ficam no... Ô, ô, Bruno! Felipe! Samanta, fica viva, Samanta! Eu gemo. Felipe, onde você tá? O primo da gema. Ah, quando eu tô jogando, às vezes eu gemo. É um tique. Samanta! É um tique. E se vocês perceberam... Quem são os impostores? Eu não sei. Eu? Bruninho e quem? E eu. Aí, ô, Vinha, tu tá invisível. Tô não, pô. Vinha... Tu me matou invisível. Vinha... Foi não, foi bug. Foi bug. Foi bug. Foi invisível, Vinha. Foi bug. Ele tá roubando. Foi bug. Foi bug. Foi bug. Onde você vai? Eu queria pegar um bruxo. Mas eu tô com medo. Vamos pro QG. Vamos pro QG. Vamos pro QG. Vamos pro QG. Levei o Kleber. Ai, meu Deus do céu, gente. O Vinha... Vai! Vai! O Vinha não avisou, tá? Que ele era impostor e ainda matou invisível. Ai, foi. É o Vinha. É o Vinha. É o Vinha, pô. Ele tá desclassificado. É o Vinha respeitando as regras, como sempre. Uhum. Vai, vai. Caraca, eu tô aqui a meia hora tentando matar o Bruninho. Bruninho impostou também. Esqueci. Matei a Buru. Ô, ô, ô... Mosca, comenta isso, por favor. Ô, o Kleber, tu perguntaria pra pessoa... Que tem um pé menor que o outro. Se ela calça dois números diferentes. Como assim? Eu perguntaria isso. Não teria coragem de perguntar pra pessoa. É o que eu tô passando no momento, entendeu? Eu não entendi. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não entendi, não. Samanta, dá sopa, Samanta. Eu entendi. Ele tá aí, ele tá aí, cara. Não tá não. Felipe, sai daí. Não vou sair. Fica aqui, fica aqui. Pode lhesar de escudo mano, eu tô bêbada. Eu tenho segurança, eu tenho segurança. Contratei. Segurança tá bem. Mais um. Mais um. Segurança funcionou. Pode. Cadê o Felipe? Help! Salanta. Aqui, cara, aqui, aqui. Cadê o Felipe? Fica quieto aí, cara. Para de gritar. Bruninho, cadê esses caras, Bruninho? Eles tão aqui na elétrica. Ah, cala a boca. Gente, o que que tá acontecendo? Help! Corre! Não! Nossa! Bruninho, não mata eles não. Deixa eu matar o moço. Que puto! Eu não tô conseguindo. Eu não sabia que é sozinho. Eu não sabia que é sozinho. O que que eles fez, cara? Ah, matei o Vitor sem querer. Meu Deus, ele tá vivo ainda então. Eu e Samanta. Samanta e Mosca. Ué, tem mais alguém. O Mosca tá vivo? Sim, eu tô vivo. Não, eu já morri. Quem tá vivo? Quem era o Lovers? Eu e Samanta. O Mosca não morreu não, tá de graça. Já morri. Morreu nada. Já me matou. Tô com pânico. Eu tô passando mal. Bruninho, não mata eles. Deixa o Mosca vivo, Bruninho. Eu não sei, pode ter ninguém. O Bruninho já me matou. Bruninho, não mata mais ninguém, Bruninho. Não mata mais ninguém, Bruninho. Bruninho, cadê você, Bruninho? Cadê você, Bruninho? Bruninho, fica parado no mapa. Não mata mais ninguém, Bruninho. Não mata ninguém, Bruninho. Bruninho, eu quero morrer nos seus braços. Help! Help! Não mata ninguém, Bruninho. Bruninho. Ah, Vinha, anda logo então. Calma, me ajuda a achar o Mosca. Bruninho. Estou suando tanto que vocês não fazem ideia. Matou aí! Ganou! Matou aí! Uh! 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 Os vozes viveram! Os vozes viveram! Gente, gente, o Bruninho me matou muito bonito agora. Só logo. Ué, o Bruninho te matou no final das contas? Aham, matou, Bruninho. Bruninho matou, moleque. Joga muito, Bruninho. Pô, pior que eu vi o Bruninho matar mesmo. Aí, obrigado, Cleber. Obrigado, Cleber. Cleber, eu vou te enganar, moleque. Foi bom esse kill, Bruninho. Bruninho, tu joga e joga, moleque. Caraca. Muito bom esse kill, Bruninho. Quem sabia que ela ia arremessar a faca? Pelo amor de Deus, jogo, me deixa ser impostor. O Trico não gritou. Saco! Gritou. Quem é? Ó, meu Deus. Ah, sou eu e Samanta. Eu e Vi. Vi e Samanta. Eu vi e Samanta. Eu e o Vitor. A gente está sendo no mesmo lugar, amiga, que fofo. Ai, meu pai. E eu mudei, eu tô amada. Eu tô amada, que droga. I need somebody to love me. We're gonna need somebody to love me. Ô, esse fundão tá imenso, hein. Esse o quê? Mataram o Vitor. Esse fundão tá imenso. Esse fundão tá imenso. Eu também ouvi. Eu quase falei obrigado. Esse fundão tá imenso, hein. Esse fundão tá imenso. Meu lugar. Eu e Vi. Eu droga. Eu tô do lado dela então, ai meu Deus. Tchêêêêê! Help. Bronto, entrei em um lugar impossível, minha cara. Impossível, moleque. Tu achou o lugar impossível? Achei o lugar impossível. Sabia. Vou, já até... Tá o galinha, já foi. Não, Samanta, caraca! Samanta não me dá nem tempo de fugir! Que saco! Pô! Samanta, foi sem graça mesmo. Pô, desculpa, eu não queria matar você, amigo. Perdão, me perdoe. Ah, você não queria matar o Vitor, só eu. É, eu não queria matar a Buru também. Maneiro. Maneiríssimo. Ela viu bonitão. Menor queria matar você. Olha lá, queria matar a Vi agora, sem querer. Eu também voltei pra te matar. E lá vai a Samanta subindo pelo lado direito, passa pela escadinha, ela não sabe onde é que ela tá. Ela se esconde dentro de cargas, ela passa por um... Ela matou o Vinha. O corpinho do Vinha caiu, ela não viu o Mosquinha preso no cantinho, ela simplesmente passou direto, passa pelo corpo do Vitor. Obrigado, Felipe. Ela volta pra poder encontrar o Mosca, mas o Mosca já fugiu, não tá mais no lugar onde ela achava que estava. Ela volta mais uma vez no cofre, não encontra ninguém, apenas o defunto do Vinha. Ela se esconde, pega o corpo do Vinha e começa a arrastar pelo mapa, não sei porquê. Mas ela está carregando o corpo do Vinha, simplesmente carregando o defunto, um presunto fedido. Eu quero ver. Essa montanha tá carregando meu corpo, cara. Não, ela largou, 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 largou o defunto. Respeita os mortos? Ela não respeita os mortos? Já do fim, nada é o cacete. Ela passa andando pela parte dielétrica do jogo, eu não sei direito como é que essas portas funcionam, cada vez é uma aberta. Ela passa pelo Tutu, não sei que que palavra é essa. Tutu, 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 Tutu. Desce a escadinha, vai direto pro QG, não passou direto, vai entrar na sala? Não, entrou nas armas. Ela olha as armas, as pistolas, ela é contra armas, ela não pega nenhuma na mão, ela passa andando. Meu Deus, engasguei. Pera. Tutu, Tutu. Ela passa pelas câmeras, vê os quadros dos diretores de Hogwarts, saem andando, correndo, desesperada, passa pela ponte e não tem ninguém, ela não consegue encontrar ninguém, a Samanta tá perdida, coitada. Ela entra no Dutu e faz o narrador perder de visão, não sabe onde é que tá. Caraca, eu também. Então tá tudo bem. Peguei. Uuuu! Caraca, Vitor, tava do meu lado. É, pois é. Meu Deus. Depois que eu vi tua sombrinha. Ela entrou no Tutu. Eu falei que... Ninguém me achou. Ninguém me achou, eu falei. Ai, meu Deus, eu não vou ser impostor uma vez. Eu vou botar o do, 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 da bandeirinha de trans agora. Ah... Isso, alguém tem que botar a bandeirinha. Que bandeira... Ah, bandeirinha. Ah, não, eu sou lover do Bruninho. Eu vi. Vipulante. Ah, eu senti a... Eu vi Bingola. Eu senti a... Na... Na voz. Bingola e Vitor, mãe! Quem são? Que merda. Eu vi Bingola. Bingola e Vitor. Que mona, não conta pra ninguém. O cara ficou triste de ser o meu lover, porque ele ficou na voz dele. Bruninho, pelo amor de Deus. Queijé, moleque. Reunião no queijé. Queijo, queijo, queijo. Vem, Felipe. Oh, meu pai. Você só não morre, pelo amor de Deus. Vem, no QG também? Bruninho, Bruninho. Fica vivo. Ai, que susto. Eu me arrumou, fica errado. Reunião no QG. Eu cheguei, eu cheguei e não tive convite. É isso mesmo, penetra, é isso aí. Bingola e Vitor, né? E V, bingola e isso? Peguei, peguei, peguei. Que pânico. Cada um indo pra sua mesa. Pô, ai, na moral, quem fez isso aí, ó. É, vamos todo mundo nesse. Não, gente, não vamos não. Sim, vamos, pô. Vem, reunião, reunião no QG. Dança nas cadeiras. E também, gente, eu tava lá atrás. Aê, tirem print. Buruno. Vai, Buruno, fica aí. Bruninho, bruninho. Vai, vai. Vem todo mundo, moleque. Isso, isso. Vai, vai, vai. Pronto, agora volta. Pronto. Vai, vai, vai. Quem tirou o print aí, né? Alguém tirou. Ô Cleber, para! Eu também matei o Vitor. Ela matou o Vitor. Ela matou o Vitor. Ela matou o Vitor. Isso é errado. Por que que é errado? Mataram o Vitor. Tem nada de errado, Samanta. Tem sim, o Vitor é meu amigo. É isso. Eu morri. Sacanagem. Morreu, será? Será se? Será que ele morreu? Será que ele morreu? Será se eu... Eu tô me seguindo. Será se morresse? Nossa, tá meio frio aqui. É. É o arrefeito, moleque. Carará. Meu coração tá acelerado, cara. Tá acelerado, moleque. Tá acelerado. Hoje é dicção da galera do ótimo. Mura mora. 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 Mura, Felipe. Eu caí? Caí. Felipe caí. Mas ainda tô vivo. Felipe caí. Ele ficou sem lover mesmo. Ficou viúvo. Ficou viúvo. Ficou viúvo. Ficou viúvo. Ficou abandonado. Eu caí e o Bruninho não morreu? Não, não. Abandonado. Isso é fiedade. É, cara. Fiedade. Fiedade. Caraca. Isso tá muito bem. Gente, gente. Tá legal, hein. Eu engoli um sapo cururu, desculpa. Isso é fiedade. Ainda bem que foi um cururu. Caraca, cara. O pior é que se eu fechar eu acho que cai tudo, né, porque eu sou host. Ah, bota fogo em tudo mesmo. Não, o host passa pra outra pessoa. Pode criar outra sala já. Aham. Aham. Vamos morrer logo então, gente. É, né. Ah, tudo ganhei, acabamos de ganhar. Eu ganhei. Quem ganhou comigo? Eu. Pô, o Bruninho ficou vivo, maluco. Fiquei vivo. Felipe. Fiquei bruninho então. Ao invés de quando for assim, gente, por que que o Felipe não entra na sala de novo? Ahhhh. Que ele não vai ser o host. É, ele vai ser o host. É, ele vai ser o host. É que ele não vai ser o host. É que ele não vai ser o host. Agora jogar... Sem ser coisa. Passar ódio e raiva aí, calma. Passa o código aí, Felipe. Passa o código aí, Felipe. Quando o código. Códigue. 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 Isso, Legos. Legos tá pedindo código, gente. Caraca, cês viram que acabou de sair na imprensa? Código tá pedindo código aqui na rua. Cara, mas esse código que ridículo. A CPI, pedindo código pro Felipe. Uuuuhhhh. Pudia. 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 Pudia vai deixar de ser engraçada, hein. Pudia vai deixar de ser engraçada. É você que incentiva isso. Eu incentivo, né. Gente, entra no club aí. Como é que é a visão mesmo do triploado? Pudia no club aí! Eu? Um e cinquenta e um e setenta e cinco. Entra no club aí. Kluf. Entra pro Kluf. Entra no Kluf aí, gente. Entra no nosso Kluf. Meu Deus do céu. Fazer parte do nosso Klufinho. Entra no Gloob. Mas você é tão engraçadinho. Kluf, Kluf, Kluf. Bora. Kluf, 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 tchau. Tá faltando um. Bingola. Bruno Torei. Bruno Torei. Com raiva. Vai, Bruno, entra no Kluf. Bruno Torei. A Bingola vai entrar no Kluf, gente. Que absurdo. Então agora é... A Bingola entrou no Kluf. Popolos, popolos. Popolos. Mutados. Eu sou o prefeito. E quem me matar vai triplicar o cooldown. Quem me matar triplicará o cooldown. Onde o Kluf tá com defeito. E vai de novo. Descriaaa. Caralho. Quem é esse Kluf? Volta o tempo, volta o tempo. Voltei. Volta, volta, volta. Por que o áudio tá aberto? Não foi. Ah, eu ia me sacrificar por ele. Ah... Gente, tá... Porque o Vitor... O Vitor matou o Felipe em pressa pública. É, tá com defeito. O cara... Fã do Iron Maiden mesmo. Tá com defeito o negócio voltar no tempo, porque me mataram. Não, não deu tempo, eu botei três segundos. É três segundos. Passou de três segundos. O Vitor... Ele foi impostor em todas as partidas. Aí vai alguém e muda. Imagina, alguém muda. Alguém muda agora. Se alguém muda, vai ficar muito pistola, moleque. Vai mudar pro fim. Muda, 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 muda. É sempre pra mim que muda essa desgraça. Eu dou quinze, quinze, quinzezão no Pix. Eu dou cinquenta, pra quem não mudar. Vai, Cleve. Gente, eu sou... Quinze reais de Nike. Quinze reais de Nike. Ah, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Acho que tá vindo, gente. Acho que tá vindo, hein. Acho que tá vindo, hein. Eu não vou dar reskit. Tô bolado aqui, mas não vou dar reskit. Ah, cara, quem trocou comigo se ferrou porque ficou bêbado. Eu só vou dizer um negócio, eu quero saber quem trocou. Que você vai pagar. Foi o Kleber. Ah, vai pagar no Pix? Cara, sério. Eu não consigo nem jogar, Samanta. Tu tá jogando, pelo menos. O Victor é impostor 100% das vezes e me mata dois segundos de jogo. Me mata. 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 Demônio. Eu adorei que ninguém chamou a reunião de emergência. Eu já matei ele já, menino. Ah tá, obrigado. Que isso. Alguém que se importa comigo nessa equipe. Ohhhh. Oh, fez aula com o Bia. Gente. Ah não. O que foi, Samanta? O que foi, Samanta? O moleque da Samanta andando de costas, moleque. Que isso? O cara tá muito complicado. Eu já tenho três tesques. 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 cara. Que isso, eu to voando, gente. Eu fui te dar um shield, eu fui te dar um shield. Cadê a Samanta? Ela subiu de novo, ela tá fora da cabeça. Ela saiu da nave de novo. Foi da rola, foi da rola de pastora. Eu não tô conversando com ela. Desce daí, Samanta. Desce daí. Eu vou mandar a f*** de corde. Cadê a Samanta? Samanta, volta pra nave, Samanta. Gente, eu não sei o que fazer. Manda foto de agora, Samanta. Manda foto de agora, Samanta. Manda foto de agora, Samanta. Que isso, Samanta? Que isso, Samanta? Que isso, Samanta? Samanta tá toda sozinha no esporte. Samanta tá lá em Eraruama. Samanta, tô saindo. Entrou praquele filme Interestelar lá. Caraca, Samanta foi visitar com o Tom, mano. Não, tá mais pra gravidade. É gravidade, isso. E ela transcende no Hillman Fall Flash, Samanta no Among Us, né. Transcendeu legal. Transcendeu legal agora. Caraca, liberou geral. Agora que eu vou morrer com o Hillman Fall Flash. Mano, altruísta e gigante ainda por cima. Ainda vim gigante, que é lerdo. E altruísta é a profissão que se mata se encontrar o corpo aí, troca... Ah, saco, saco. Bora, Neto Toso. Bora, Neto Toso. O altruísta nunca consegue ver corpo e trocar, né. Nunca. Um corpinho, por favor. Um corpinho. Corpinho. Gira, inferno. Obrigado. Putas que merda. Putas que merda. Bora, meu filho, bora. Alguém me deixa vivo, pelo amor de Deus. Eu só quero encontrar... Ali, 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 ali. Tem um corpo, tem um corpo, tem um corpo, tem um corpo, tem um corpo. Não! Meu Deus! Caraca, cara. Ele foi fazer a teste do labirinto ali embaixo e tava vendo o corpo do Kleber. Então, teria dado tempo de terem voltado no tempo. Mas, é isso. Não, mas olha só. Eu tava esperando. Tinham dois corpos na minha frente, então... Eu acho que alguém deu a vida pra alguém. Com certeza, mano. Ou isso foi double kill. Mas, tipo, seria muito... Não, cara. Olha, tem cinco pessoas mortas. É impossível. Alguém, com certeza, deu a vida. Pois é. Só caiu o Vinha sem querer reportar o outro. É. E quem acha que alguém deu a vida? Ah, pode ter um glitch. Eu. Eu achei o corpo do Vinha e do Bruninho. Lado a lado. Põe. É. No telescópio. Bingola fez scan. Eu fiz scan. Ótimo. Bingola. Eu vi. Vamos na Buru. Bingola e Vi. Buru primeiro. Depois, Mojo. Por que que não é você? Por que que não é você? Por que que eu é você? Excelente questionamento. Por que que tu puxou assim, de graça? Por que que tu puxou assim, de graça? Com certeza não sou eu. Ah, agora eu me convenci. Vou botar em você então. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Olha, o Vi, o Mosca também vai votar em mim E a Buru vai votar em mim Os dois são impostores Vi, provavelmente você é a Glitch Então vai na Buru, porque depois você mata Eu não sou a Glitch Ela é a Vi Vi, ele veio muito gratuito pra cima de mim E agora ele tá fazendo isso Pra poder te convencer Se a Vi viu que o Bingola é Scam Então Não, ele é Bingola Eu não sou É Buru e Mosca Eu sempre achei gratuito Você não deu um motivo Faz sentido Faz sentido, ele tem motivo Eu entendi agora o raciocínio dele É Buru e Mosca É porque do ponto de vista dele Ele já matou, entendeu? Undertaker É, eu só espero que Uh, Butonberry Ai, o Butonberry Ah, não Esse maldito Butonberry Nunca foi tão útil Esse Butonberry Caraca, maluco Sério, Mosca e a Buru Passaram a navalha Eu posso falar uma coisa? Eu tava bêbada, hein Uou Caraca, mano Assassina profissional Como é que eu faço Gas Como é que usa esse Gas ou Cyclo? Eu não entendo isso Isso o quê? Olha lá Eu não tinha entendido como é que usa isso Se matou, se matou Ah, você era assassino? É, mas eu não entendo como é que usa essa função na votação Nossa, ainda bem que eu não falei que eu era o altruísta Ainda bem que eu não falei que eu era o Seer Tá, mas como é que faz essa coisa do assassino na votação? Me ensina Por favor Eu nunca fui, cara Mas acho que tem que clicar ali, moço Aparece Aperta o quê, moleque? Eu sei como é que é, mas não vou explicar o moço não Não, peraí, quem já matou foi o Vinha Vinha, o que tem que fazer, Vinha? Eu explico depois pra vocês Eu já usei já, gente Eu também já fui Deixa eu explicar O Buru O Buru Lá tem como você clicar nas opções E ir passando antes de confirmar, entendeu? Mas clicar onde? Ele vai passando, ele vai Nas opções lá Se não tiver setinha Você clica em cima do próprio nome mesmo Ali perto, ali vai ter um negócio que ele vai ir pulando Vai mostrando cada função que tem Até chegar na que você acha que é Quando você achar a que você quer votar e tentar Aí você confirma pra matar Mas onde aparece esse escrito? Porque eu apertei gas e não mudou nada pra mim Não, você tem que clicar em gas Aí ele vai ativar Tem que ser um pouco inteligente pra usar também Vinha, se você puder ajudar Calma, Vinha É, falou Né, cara, pega pesado Acabou de perder a partida Mas tudo bem Deixa eu falar sozinho aí Bora, Cluf? Bora Vamos, Clufi Vamos É Time Lord Vamos voltar no tempo, galera Vamos Vamos voltar no tempo Vamos voltar no tempo Vamos ver se alguém vai morrer Vamos ver se alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém? Alguém? Não? Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu? Me deram escudinho, me deram escudinho, escudinho pro papai, me deram escudinho, escudinho do papai, 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 escudinho, oh papai, oh papai, oh papai, oh papai, oh. Eu vi o Bruninho matar, fiquei esperando pra ver se algum altruísta poderia aparecer, mas não apareceu. Eu? Matar? Eu? Eu tava lá na árvore. Tava, sim. Eu tava na árvore, Felipe. Tava. Na tese da árvore. Ele tava lá matando. Alguém viu o Bruninho por perto? Eu vi. Eu vi. O Felipe tá certo. Você, Vitor. Eu tava na árvore, gente. Ah, cara, não é possível. Não tava, não. Não tava, não. Ah, mas sim, cara. Tava fazendo a tese da árvore. Nossa, alguém te copiou. Tá copiou nada, porque eu fiquei mó tempão. Esperando. Ele continua sendo o Bruninho. Entendeu. Então não copiou. Bota duplinha. Não copiou. Duplinha de lovers não vota. Eu quero aprender a fazer um negócio aqui na votação, mas não tô conseguindo. Eita. O que será que ele está tentando aprender a fazer? Hum? Bota Timelord de 5 segundos. João Iago, fica um saco. Ué, é de super. Ah, super é que fica invisível isso. Fica muito chato, cara. O Timelord com 5 segundos. Com 4 já fica muito chato. Fica voltando toda hora. É tu, mosca? Tá tentando me matar aí, Samanta? Bota no tempo geral aí. Eu acho que tem alguém que eu vou me matar aí. Não tá conseguindo, hein? Pera. Eu acho. Eu acho. Mas só acho só. Não tenho certeza não. Ai, meu Deus. Deixa entrar, diabo. Pô, agora eu não quero apertar porque eu vou voltar pra fora dessa salinha aqui. Eita, Kleb. Download. Gente, ninguém vai resolver? Pelo amor de Deus. Vamos! Cons, 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 cons. Volta um pouquinho no tempo. Tá? Cons, 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 cons. Ai, droga. Que foi? Só sei que tava na frente da elétrica. A Vi tava esperando. Voltou, mas não reviveu Aí eu reportei Ah, eu apertei reporte ao mesmo tempo Achei até que tinha sido eu Exatamente o que o Kleber falou Queria saber o que o Mosca tava querendo ver Na votação e tal Porque senão eu posso ser eliminado Se eu falar a minha função Eu acho que eu sei o que é Mas eu não vou falar pra ele não ser morto também Bom, agora mataram na frente da elétrica E eu vi o Vitor passando E é isso, o Vitor, Kleber e Vic Tavam ali na situação Mas o Vitor tava chegando junto Chegou por último Eu tirei o Bruninho O Vitor entregou o Bruninho junto comigo Correto Não sei Bom, tava ali na situação A Samanta O corpo da Samanta morreu na minha frente Aí eu fui pra porta da elétrica E tava lá o Vitor A porta da elétrica tava fechada Não, a porta da entrada É, ela mesmo Ela tava fechada E eu e Kleber Ele estava fora E a Via tava com o Vinha Por dentro Provavelmente aguardando pra Ou o Time Lord Ou então algum altruista aparecer É Eu acho que o Kleber não é Porque eu tô vendo ele fazendo task de boas Assim, o tempão Eu sempre passo por ele Ele tá De boas fazendo task Bom, eu vou votar em quem eu acho que é Não acho que Eu não acho que seja Mosquinha também Porque ele tá um bom tempo Num certo local E não teria tempo de chegar ali na elétrica Não, não tem como ser eu não Não daria, não teria como Eu voto em anônimo Eu votei em uma pessoa que eu desconfio Mas não vou falar Desconfio? Então eu vou votar em quem eu desconfio também Eu vou votar em quem eu desconfio Porque voto em anônimo Isso aí, moleque Gostei disso aí Gostou? Gostou? É Eu sabia Caraca Caraca Vocês são óbvio Acertou, moleque Acertou Munique Tava quietinha, mané Eu falei Eu falei Eu tava gigante Eu tava gigante E o Bruninho fez favor De ser expulso Logo de cara Eu ia fazer o que? Eu tentei te ajudar, cara Fechando as portas Mas isso aí Ojo bastante Eu andando devagar A 0,1 km por aí Ainda tendo que abrir porta. Todo mundo votou na Buru, só por curiosidade. Foi, sim, só sim. É, eu acho que acabou que foi meio anônime assim, sabe. Foi anônimo, é? Anônimo. Anônime. Anônime, anônime. Anônime, tá certo. Poco anêmica. É, anônimo. Topógrafo. Topógrafo, fotógrafo. Ai meu Deus. Swapper. Eu, é, eu sou aquele que troca os votos. De lugar. Vamo ver se a gente consegue fazer um pouco de furdunço. Vamo ver. Quer tentar fazer alguma coisa diferente. Uh, ppp. Eita, resolveu. Sai, sai. Ô, ô. Tá. Para de reportar. Vocês reportaram muito rápido. Calma. Mas por que que tá? Calma. Fala, Bru. É recorde de mortos. É o seguinte, gente. Ah, não. Samanta. Olha só. É, de acordo com o meu relatório médico, o assassino aparenta ter uma cor clara. Então, pode ser eu, você, vi. Agora, eu não sei se o Kleber é cor clara. Não, acho que sim. Acho que sim. É, o Bruno, vi. O Bruno também deve ser. O Bruno também deve ser. Não, era o Felipe. É que o Felipe tava comigo, antes. Hum. Onde é que tava o corpo, o Bruno? Onde é que tava o corpo, o Bruno? Então. O Kleber e o Bruno, onde? É. Eu tava fazendo um labirinto lá embaixo. Kleber. Cara, eu não tô lembrado de onde eu tava. Gente, o voto é anônimo, eu vou votar em quem eu desconfio. É. O voto é anônimo, eu vou votar em quem eu desconfio. Voto é anônimo. O voto é Kleber, eu vou votar na... Desculpa. O que? Kleber. Confirmado, laranja, cor clara. Tá, mas não sou eu. Hummm. Tô falando, não sou eu. Erramos. 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 Nooo, me deram o escudo. Nooo. Erramos. Errou. Droga. Mas geral. Gente, eu quero promover o caos, mas como? De que forma eu posso promover o caos? Fala, bugua. Eu vou votar na outra pessoa que eu desconfiava. Só diz que me matassem. Pera. Quem é essa pessoa? Eu não vou dizer agora. Eu não votei no Kleber. Eu não votei no Kleber. Eu votei no Kleber. Eu votei. Kleber, na próxima partida, aproveito que eu ando correndo atrás de você falando, Kleber, 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 Kleber. Olha. Pra te pedir desculpa. Mas agora eu não sei quem vocês... é cor clara, né? Eu também não sei. É, mas tem dois impostores, então... É, um outro pode ser de cor escura. Pode ser. Sim. Podia tá me acusando, mas tá dizendo que faltam dois. Eu tô desconfiando do alguém que voa. Ô, Mosca? Por quê? Ele tá desconfiando de mim. Mosca não é cor clara. É, cara. Eu acabei de falar que tem outro impostor que pode ser exposto. Ele tá desconfiando de mim. Ah, tá. Por quê? Não. Eu voei pra Araruama. Hã? Não. Caraca, isso aí é um trauma de perseguição. É? Cara, eu não faço ideia de quem... Não, jump. Vocês falaram, se acusa e troca os votos, mas como é que eu vou me acusar? Gente, fui eu. Ih, era ele. Era o Bingola, menina. Era a Bingoleta. Mas quem diria? Que era ela bingolítica. Olha, ó. O outro é mineiro. Criou um... Um buraco ali. Criou um buraco no meio do bagulho. Gente, vocês tão falando, tira o Vitor. Eu não tenho o poder de votar. Pra eu tirar o Vitor, eu tenho que saber em quem as pessoas tão votando. Se não, eu não tenho como. Eu só consigo inverter as pessoas de posição. Acabei as tasks. Ah, não. Tem falta com os. Tiraram a Bingoleta. Ótica. Bora, a... Ah, já resolveram. Ai, o Victor tá giant. Giant. Iiii, a porrada vai estancar, irmãozinho. Que que houve? Então, gente, eu quero pedir desculpa já, mas eu sou o Snitch. Eu acabei todas as testes e eu vou ter que denunciar a minha querida amiga Vi. Aê, moleque. Viiii... O nome dele já está vermelho e vermelho, né? Falácia, é... Preconceito, é... Todo tipo de... Vígia, mas... O que é isso? Só pra ninguém saber que fui eu. Só pela discórdia. Eu não tô nem aí. Eu não vou votar na Via. É a 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 Via. É MP4, não é a Via. Não, para, para a palhaçada. Quem for não vai fazer agora. Eu não vou votar na Via. Isso, não vota não. É o Mosca, porque é mentiroso. Não sou eu. É o Mosca, é mentiroso. É o Mosca, claramente. Não é, sou eu, não sou eu. Eu nego todas as acusações contra mim. Ai, mano, eu sou muito burro. Não sou eu! Não sou eu! Eu sou muito burro, cara. Eu ia ficar eliminando todo mundo e eu votei na Via antes de trocar. Olha ele. Eu sou muito burro, cara. Foi o que eu fiz da outra vez. Gente, só um aviso. Quem estiver fazendo comentário homofóbico no culto vai ser banido, hein. É o que é isso? A moderação está autorizada a banir, de comentar em todas as lives. Espera aí, deixa eu ver se teve alguém aqui. Já tiraram, já tiraram. Eu não acredito. Não esperava isso mesmo. Se eu achar alguém sendo homofóbico aqui, eu vou banir do canal inteiro. Não vai mais poder fazer nada no canal. Esperava é muito mais do cu. As meninas já fizeram. Elas que me avisaram. Então, só pra lembrar, né. Caso não seja claro o suficiente, não é permitido. Ai, ai, ai. Bem lembrado. Decepção, hein. Quem fez isso. Que decepção. Ih! Finalmente! Eu e Mosca. Ai, meu pai. Tá. Coletei o... O DNA do Vinha. Tum 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 T Deus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos tirar a Samanta, que ela é acionista. Ela é acionista de qual empresa? Ela é da Netolab Corporation. Ela é apresentada ao pensionista do INSS. Olha só, o Mosca tá sumindo pra mim direto. Como assim, sumindo? Sumindo. Pô, isso é lag. Não, isso é lag pra mim. Sumindo, desaparecendo no mapa. Não, sumindo! Tem essa função de sumir no jogo? Tem. Tem, super, swapper, sei lá. Tá, eu não tô sumindo. Tá, tá sumindo? Quem saiu? Ah, tá. Ufa, gente. Caraca. Bora, peguei o DNA do Pinha de novo. Tem que sabotar, gente. Tem que sabotar. Ô, meu Deus. Ah, eu esqueci que eu não consigo entrar. Ai, ufa. Ainda bem que era o Mosca. Ui, papai. Eita! Maluco! Achei um double kill, provavelmente, no... na... Consertando fios de elétrica, consertando sabotagem. Bom... Agora, eu não sei se foi um double kill ou se foi alguém que tinha altruísta, alguma coisa. Não, altruísta não era, porque eu até esperei um pouco, mas não sei se foi... Sei lá, só pode ser double kill se tem dois corpos juntos, né? Bom, vejamos. Deixa eu perguntar duas coisas aqui. Tem algum médico vivo? Não, tá bom. É... Aí, se tu chegasse e falasse assim... É um dos três. Eu sou médico, eu ia rir muito. É um dos três. Netotoso, Mosca ou Bingola. Por quê? O Krabber é Seer e eu sou Spy. Ah, valeu, Splano. Legal, hein. É, agora... Se tiver um assassino agora... Eu tô vivo. Se o Krabber é... Ih, o que foi a Vi que falou com a Samanta, é acionista? Não, fui eu. Ah, tá. Foi o Krabber que falou. Foi o Krabber que falou. Krabber, foi pra gente ganhar. E eu vou... Eu vou votar... Eu vou votar no Mosca. Eu iria de Mosca. Eu iria... Meu chute é Mosca. Cara... Porque o Mosca tem sido muito impostor. Tu seguiu o Bingola? Por causa disso... Vai, Krabber, Mosca, Krabber, Sofia. Olha só, tá... Deixa, deixa eu perder. Você vai perder o próprio Vinha. Exatamente. A Vinha não é, o Vinha não é, o Vinha não é. A Vinha não é mesmo. O Krabber desbancou a argumentação. Obrigado, Krabber. Krabber, pode me revistar aí com sua visão aí, você vai ver. Que grande defesa. Vai, Krabber. É, o Krabber só viu o Vinha. Me vê. Mosquinha, Krabber. Não caiu Mosca. Não caiu Mosca, não caiu Mosca, não caiu Mosca, não caiu Mosca. Droga. Lá vem. Eu sou o Buttonberry. Lá vem o Buttonberry. Lá vem o Buttonberry. Não, cara, tua lógica tava certa, eu não quero morrer. Bingola. Gente, não sou eu. É, não, sou eu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bom, sabemos que não é o Krabber, não sou eu, então é Bingola ou Felipe. Vamos ouvir a defesa de cada um. A minha defesa é que eu sou o Mayor. Prove. Tenho voto nível 2, votei duas vezes no Felipe. Uau, essa é, para, não, parabéns. Grande defesa. Tá, Felipe, qual é a sua defesa, então? Não, pera aí que eu tenho que aplaudir. Cara, o Felipe tava tentando ganhar tempo, isso não é defesa, eu vou votar nele. Tempo, cara, eu vou perder pelo tempo. Votou ninho? Não sei. Esse foi teu critério? Porque eu tava aplaudindo. Tá demorando muito pra aplaudir. Caraca, mas que coisa estúpida. Vou votar nele, porque ele tá aplaudindo. Não tinha mais o que fazer, então. Se o Bingola... O quê? Ah, cê tá... Cléber, o Bruno matou na minha frente, Cléber. Pelo amor de Deus, Cléber. Pelo amor de Deus. Cara, eu odeio essa situação. Pelo amor de Deus, Cléber. O argumento do cara foi... Bruno se define, Bruno. Eu sou o Mayor, eu votei duas vezes. É, cara, é o seguinte, você vai... Pelo amor de Deus. Você... Ô, Cléber, se você... Agora votar em mim, eu vou ter voto nível 2 no Felipe. Moleque, ele não... É, tá bom. Ele não consegue... Ele tá gaguejando, tá totalmente lento, cara. Eu não tô gaguejando, eu tô sem saco. Porque o Felipe tá usando a minha estratégia de 100. Vai, vai, vai. Ah, ele tem voto 2, ele votou em mim, vai empatar de novo. Não, o Cléber votou em mim. Ah... Por que que o Cléber votou em mim? Engenheiro. Profissão mais bondola que tem. Eu entro em dutos. Uau. Tô pudo. Quase ganhei. Ah, conserta isso aí. Sai daqui. Ai, sala de amostra agora. Entendeu? Não. Fala, Vi. Desculpa, Vi. Poru é... Mine. Ei, Mine. Expulsa. Poru é Mine. Vai fora, hein, Mine. Vi. Oi. Desculpa chamar de milhares. Eu... Eu não escatei. Eu sei, eu te amo, Buru. Vi. Vi. Eu achei que você ia botar em mim. Eu falei sim. Não, é a Vivi. Eu não vou matar ela. Eu entendo. Olha... Desculpa, Buru. Se tiver algum assassino... Você magoou o meu coraçãozinho. Não faz isso comigo, Buru. Do meu arquinho, Vi. Do meu arquinho. Não, Buru. Vocês estão corajosos. Eu vou cair. Mas eu vou cair... Miner. Resta um impostor. Só pra eles já verem logo que sou eu. Caraca, o Miner fez um duto aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri. É um milagre divino. Cara, eu odeio download e upload. Sério. Pera, eu vou sair por aqui que é mais rápido. Aonde que ela criou isso aqui? Ah, parabéns. Criou um duto que dá aqui mesmo. Maneiro. Olha só que legal. Olha pra mim, Samanta. Vem, entra. Ah, ninguém quer ver. Vem ver. Ah, chata. Ah, ela já me viu. A Vi me viu. Vou morrer. 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 Vi, fica aí, Vi. Isso, Vi. Fica olhando. Me potrege, Vi. E terminei minhas tasks. Ó. Uh. 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 Ai, meu pai. Vi. Help. Vi. Help. Vi. Joga atrás de mim. Não. Não. Ai. Por que que eu não posso consertar? Ah, não. Meu Deus do céu. Felipe, por que tu não consertou isso? Isso que eu ia perguntar, Felipe. Tem dinheiro. Uma vez por vez, por coisa. Ah, tá. Entendi. Agora eu vou poder de novo. Falta uma taskzinha. Falta uma taskzinha. Desconfianças? Desconfianças? Eu não tenho nenhuma. Eu saio correndo que nem um pangaré medonho. O Mosca é aposentado ao pensionista do INSS. Eu votaria no Mosca, hein? Ele é só altruísta. Ah, tá. Eu desconfio do Mosca. Pra mim falta task de escudo e falta task de... Olhei, eu olhei o máximo que eu consegui. E só viu eu e Mosca? Não, eu vi você, Mosca e Samanta. Pra mim só falta task de escudo e task da arvorezinha. E peraí, peraí. Atenção. Tem o Kleber, Bingola e Vinha. O Vinha chegou e puxou já pra mim. E o Bruninho? Não, eu não sou. Tá, gente. Vote em mim, vote em mim. Vote em mim. Espere aí. Olha como que o Vinha é. Olha pra mim. Ele tá com os outros. Eu cortei eles de volta. Vota em mim. Vote em mim. Vote em mim. Vocês vão perder. Vote em mim. Vote em mim. Por que que você tá torcendo contra você mesmo? Vote em mim, vai, vai, vote em mim, vai. Vai ser bacana, vai ser legal. Vinha, você quer receita do meu remedinho? É, Vinha. Vamo, vamo se cuidar, Vinha. Vota, vota. Você precisa de uma receita de um remedinho? Pra falta você eu votar, Fih. Alguém faz a última task! Vamo ganhar por task, nem acredito nisso, gente. Isso é um milagre. Ah, votaram no Vinha. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Agora eu posso consertar. Alguém faz a última task. Eu vou me esconder, hein. Eu vou me esconder. Eu não vou, eu não quero morrer. Vai me matar no duto. Vai me matar no duto. Eu vou me matar no duto. Não, não era... Não era eu não, não era eu não. Cara não, ele era suave. Cara, é muito ruim ser gigante, é muito ruim ser bêbado e assassino, cara. Eu botei em tu, Kleber. Tu acredita nisso? Quem era, gente? Era eu, era eu. Era o Kleber, era o Kleber. Não tem como ser gigante. Não tem como ser gigante. Excelente. É eu. É, gigante é a diferença. Ué, o policial pode matar qualquer um então? Não. Só não pode matar tripulante, se ele matar alguém tripulante, ele morre. Tu habilitou, né? Então ele não pode matar qualquer um. É. É, eu matei o Vitor achando que era ele. Eu tinha colocado fogo em todo mundo, só faltava... Ah, tá bom. Matei, matei certo então. Eu era o xerife, pô. Eu era o xerife. Bom, salvei todo mundo. Muito obrigado por mais uma live incrível, gente. Valeu, tamo junto, é nóis. Beijo! 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 Ó, galera, amanhã... Episódio novo da saga Minecraft. Amanhã é terça-feira, episódio novo da saga. Episódio curto, com edição do Navarro. Então, se preparem para amanhã. Um beijo grande a todos. Tamo junto, gente. Tchau!